Tão preparados? Sim! Vai rolar muita diversão! Hoje é dia de alegria E vai rolar muita diversão Vamos para o parque com toda a família Mamãe, papai, mamãe, mamãe, tia X, pipoca, com baraná Algo não gosto pra se lambuzar Vou na roda gigante E no pula-pula E no carrocão vamos girar Gira, gira, gira Sobe, desce, sobe, desce Pula, pula, escorrega Dia de parque Tudo é festa Sobe, desce, sobe, desce Pula, pula, escorrega Jéo, desce, sobe, desce iska Sim... Obrigado.